Tony Ferguson está de volta e vai enfrentar Michael Chandler nesse final de semana e nesse vídeo eu vou falar sobre as bolsas de apostas de forma mais detalhada, porque a gente já sabe que o Chandler é favorito, né? Eu já fiz um vídeo desse aqui, que foi o último que eu postei, falando da luta principal desse evento, falando de Charles e Justin Gaett. Então se você não assistiu, volta lá e assiste, que tá bem interessante, dá um panorama legal da luta, né? Então vamos aqui agora fazer desta luta, que também é muito interessante, a volta do Tony Ferguson contra o Michael Chandler. E a gente já sabe, né? O Chandler é favorito, tá pagando 1,22 pra cada 1 realzinho que você coloca e o Ferguson pagando 3,80, então pra cada 1 real, né? Mas o que eu quero trazer também agora é o método da vitória ali, né? Então assim, como que as bolsas acham que essa luta termina? Com o Chandler vencendo por finalização, por nocaute? Ou o Ferguson vencendo por decisão? Enfim, o que é mais provável segundo as bolsas? Então eu vou pegar aqui o resultado mais improvável até o mais provável. Então o mais improvável de todos, o mais difícil de acontecer, o que mais paga é o empate. Paga 25 reais pra cada 1 real. Então se essa luta, que só tem 3 rounds, empatar, vamos supor, o Chandler ganha o primeiro round por 10 a 8. Quase nocautei o Ferguson, mas o Ferguson volta, ganha o segundo e ganha o terceiro. Ou seja, 10 a 8 no primeiro, 10 a 9 no segundo, 10 a 9 no segundo, empatou. Então se isso acontece, já paga ali 25 reais pra cada 1 real. Na segunda opção mais improvável, a gente tem a vitória do Ferguson por finalização. Paga 16 reais pra cada 1 real. Meu, o Tony Ferguson é muito bom na luta agarrada, principalmente no triângulo de mão. Tudo bem que o Chandler gosta de trocar, tem um bom wrestling, o Ferguson também gosta de trocar. Então precisa ali, né, muita coisa acontecer pra chegar numa possível finalização do Ferguson. Eu entendo que realmente é difícil, por isso que paga 16, mas eu não acho que é tão impossível assim, né? Mas enfim, sei lá, né, vai dar fé de cada um aí. Depois, a opção mais improvável, segundo as bolsas, é a vitória do Ferguson por nocaute ou nocaute técnico. Paga 9,50 pra cada 1 real. Depois, a opinião pouquinho mais provável que essa, é a vitória do Michael Chandler por finalização. Aí paga 8 reais. Também acho improvável, né? Mas enfim, né, porque finalizar o Ferguson, na verdade, eu acho que essa opção deveria ser mais improvável até que as outras, né? Porque finalizar o Ferguson é bem difícil, né? O Charles tentou e não conseguiu. Então, sei lá, eu acho que pagar 8 reais aqui deveria pagar mais até, porque eu acho que é mais difícil que isso. Mas enfim, então botando o Ferguson também lá pra baixo, coitado, né? Depois dessa opção, um pouquinho mais provável, pagando 7,50, a gente tem o Tony Ferguson vencendo por decisão. Pois é, os caras realmente não acham que o Ferguson vence. Se você aposta que o Ferguson vence e na decisão, paga 7,50 pra cada 1 realzinho que você coloca. É muita coisa, os caras pegaram o Ferguson, que era um cara que todo mundo botava muita fé e jogou na lata do lixo, né? Porque considerar que o Ferguson não tem quase chance de vencer o Chandler na decisão, porque pagar 7,50 é muita coisa. Enfim, bizarro, né? Depois dessa opção, a gente tem ali uma bem mais provável, segundo as bolsas, pagando só 3,60, que é a vitória do Michael Chandler por decisão. Então, ainda paga bem, né? 3,60, convenhamos. E também é um bem provável, porque o Ferguson é difícil de ser nocauteado, é difícil de ser finalizado. Mas ainda assim, não é a opção que as bolsas colocam como a mais provável. A mais provável de todas, pagando só 2,10, é o Chandler vencendo por nocaute ou nocaute técnico. Ou seja, as bolsas acreditam que é o mais provável, em 3 rounds, o Chandler nocautear o Ferguson do que ele ganhar a decisão. Aqui, eu já não sei se eu concordo ou não. Sinceramente, sei lá, eu chutaria que é mais provável o Ferguson perder na decisão do que perder nocauteado. Apesar do Chandler ter um bom poder de nocaute, eu não acho que o Ferguson não tenha essa resistência. A gente já viu a resistência dele absurda em outras lutas. Enfim, sei lá, chutes, né? Chutes. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Sobre os rounds, em que round termina a luta? Só tem 3 rounds, né? E o mais improvável é que a luta acabe no terceiro round, segundo as bolsas, né? Tá pagando 6,50 pra cada 1 real. O segundo round é o segundo, mas improvável. As bolsas acham que vai acabar ali no primeiro, né? Provavelmente. Então, no segundo round, eles pagam 4,50 e no primeiro eles pagam 2,70. Então, as bolsas realmente estão pagando bem menos ali pro primeiro round. Então, acham que a luta também acaba ali logo no começo, né? Outra opção interessante que tem aqui é como a luta vai terminar, mas independente de quem ganha. Então, você não precisa apostar no Chandler ganhando por tal coisa, ou Ferguson por tal coisa. Não. É como a luta termina. Não interessa se é o Chandler ou o Ferguson. Então, a gente tem 3 opções. A luta termina por knockout, ou knockout técnico. A luta termina por finalização, ou a luta termina por pontos, né? A gente tem as bolsas considerando que o mais difícil é essa luta terminar por finalização. Então, paga 5,50 reais pra cada 1 real. Aqui eu concordo, né? A segunda opção mais difícil de acontecer, a forma mais difícil de acabar essa luta, segundo as bolsas, é por pontos. As bolsas pagam 2,50 pra cada 1 real, se a luta termina por decisão. E a opção, então, que sobrou, que é a que as bolsas acham mais provável, é essa luta terminar por knockout ou knockout técnico. Paga 1,83. Então, de novo, independente se você acha que é o Ferguson ou o Chandler, se você acha que a luta acaba por knockout, paga 1,83. Se você acha que acaba por pontos, paga 2,50. Se você, por algum motivo, acha que acaba por finalização, paga 5,50. E, pra fechar aqui esse vídeo, tem mais uma interessante de duas opções. A luta vai até o final? Tem aqui. A luta vai até o final? Sim ou não? A luta vai até o final? Está pagando 2,63. E a luta não ir até o final? Está pagando 1,53. Então, as bolsas não acreditam que essa luta vai até o final, mesmo ela tendo só 3 rounds de duração. Então, essa é a visão das bolsas no geral. As bolsas não acham que essa luta vai até o final, mesmo tendo só 3 rounds. As bolsas acham muito difícil o Ferguson vencer a luta. E as bolsas acham que o mais provável ali é realmente o Chandler vencer e por knockout. Ou seja, se as bolsas estiverem certas, o Tony Ferguson, coitado, vai ter que se aposentar, né? Porque, segundo as bolsas, ele vai perder. Vai perder rápido e talvez por knockout. Então, o Ferguson não está mais com muita moral, né? Mas, luta é luta, né? Esporte de combate é complicado. Vamos ver o que acontece. E eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, se quiser deixar seu palpite aí. Ah, eu acho que o Ferguson ganha assim, assim, assado. Ou o Chandler ganha assim, assim, assado. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou! E eu vejo vocês na próxima.